Botafogo e Vasco pra você, Arão já fez o levantamento, fechou Gegê no primeiro instante, Martins Silva fez a defesa, com 20 segundos o Botafogo teve uma grande chance, Fernandes experimentou e agora o Gegê pegou de caigota e jogou sobre o gol. Olha o Martins Silva o que fez, vamos ver quem cabeceou, foi o Bil né, olha onde vai a bola, Martins Silva, o toque do Bil e o Martins Silva, a bola não foi forte, é verdade, mas foi lá no alto. Aqui não, a Caldense tá marcando muito bem. Olha o Prato fazendo o cruzamento, mandou pra área, pro Luan, tentou chegar, raspou na bola o Rafael Estevam e tirou a bola do Luan, grande jogado do Patrick em cima do Zambi, Dátulo na área, aí o Luan dominou, girou, de cabeça sobrou pro Carlos, bateu pra fora! O goleiro Rodrigo espalmou no primeiro lance e na volta o Atlético não conseguiu aproveitar. De novo, olha a primeira grande jogada do Patrick, como ele engana o Zambi, faz o cruzamento, toca com o Dátulo, veio o Luan, manda pra área, o Carlos de cabeça, grande defesa feita pelo Rodrigo, e na sequência o Atlético tava pedindo ali um escanteio, o Arthur deu tiro de meta. Olha a cabeçada do Carlos, na super câmera lenta, a defesa do Rodrigo, esse goleiro não toma gols a seis jogos. E fala do seguinte, pro Carlinhos e pro Tatu, Carlinhos e Tatu, o Célio Soares colocou mais um meia, é hora de matar o jogo no contra-ataque. Na sequência o Conquista foi lá e fez o terceiro gol. 30 minutos, olha o Bahia, a cabeçada, Viáfara, foi bem lá no alto, pra defender, mandando pra escanteio. E depois caiu ali, claro, pra dar aquela esfriada, Viáfara com muita experiência, uma bagagem incrível, olha o Zé Roberto, a bola ia ganhar o ângulo, hein? Ia ganhar o ângulo do Viáfara, que foi rápido, estendeu ali, a mão direita mandando. E o Jefferson pelo lado esquerdo, colocou no Valdívia e deixou passar, faça, Marcelo Grão fez a defesa. Marcelo Grão e começa a brilhar no jogo, duas grandes defesas. Em pouco mais de um minuto, as dois lances do Valdívia, Maurício. O primeiro ele concluiu, depois deixou passar inteligentemente o Sacha no gol.